Os dois estão sendo magrelos. Olha as costas da mão dele. Se ele desce isso ali, fodeu. E aí, não dá? Deu. Não sei. Tem uma rápida. Controla aqui na mão? É na mão? É. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Agora sim. É, não tem controle, eu vou aqui na mão. Tá tudo bem. Bom, é... O Lully, não lembro, mas o Lully foi quem me ensinou a fazer revista uma vez. É que o Moliterno mandou para você uma revista chamada Sinopse e você mandou toda anotada xingando a gente. É de inventor. Eu não sabia fazer revista. Aí eu não sabia fazer revista, a gente inventou uma revista na USP, mandou, não sabia como fazer, mandou por um motor de designer, ninguém respondeu. O Lully mandou toda anotada, devia estar sempre fazendo um dia. E aí foi assim que eu aprendi a revista. Tipo, coisa básica, tipo... Columas tem que ter o mesmo espaçamento, sabe? Algo assim. Mas ele não lembra disso. Bom, assim como histórias antigas, a gente se conhece desde, sei lá, nos últimos 20 anos, a gente começou... Eu, com os meninos, a gente começou a fazer quadrinhos desde que a gente começou a postar alguma coisa. Por exemplo... Eles se conheciam num lugar chamado Estúdio Pinheiros, um do Minos Takishika. E é um cara que não ensinava a desenhar. Ele ensinava a contar histórias, e ensinava você a descobrir uma história. E a gente... Muitos caras, meu irmão, o Caco, né... Tiago Judas, Freitas, outros caras... Muitos nasceram nesse estúdio e fez uma parte de uma geração muito específica dos quadrinhos nacionais, eu acho. E desde então a gente vem trabalhando junto. Quer dizer, não diretamente. A gente... Eu tive a honra de participar com eles dessa exposição do Sesc que homenageou os... Sensacional agora, hein? Que homenageou os... É que... Foi uma leitura da história dos quadrinhos do Brasil que depois do século... Somos quadristas do começo do século XXI. Ou seja... Essa geração que... Mudou um pouco... Esses últimos dez anos mudou a história dos quadrinhos porque é... Com... Você pode publicar mais. Tem mais gente. Tem mais democratização no quadrinhos. Então tem muito mais gente publicando. E tem uma primeira geração e eu fiz... E eu acabei por... Bom, os livros acabei fazendo parte e os meninos fazem parte muito mais dessa história. Então... Essa... Essa história de muito tempo que a gente tem junto... É... Esse ano a gente também acabou participando junto desse... Desse livro que foi... Feito em três dias sobre... O começo das manifestações, né... Quando ainda a gente... Todo mundo acreditava... Que... A gente podia mudar alguma coisa... Laerte estava nesse livro... Montanaro... Grampata... Todo mundo... Então essa intimidade que a gente tem... Me deu a permissão de... Trazer essa palestra pra cá. Essa palestra nasceu de uma mentira, na verdade. Eu preciso confessar. Essa palestra é um grande engano. É... Eu tenho o costume de ir no escritório ou no ateliê dos meninos... Os meninos são meus gêmeos... E num dia desses que eu fui tomar café da manhã lá... Porque eu estava indo escanear alguma coisa que a gente tinha que fazer junto... Eu vi o Fábio... Eu vi uns esboços do Fábio... De tentativa dele... De começar um estudo... De fazer as próprias fontes... Não só as próprias fontes... Mas fazer os próprios balões... A letra dos balões... E eu conheço eles há 20 anos... Eu sabia que... Nesse período todo... Tinha sido uma... Pelo volume de produção que eles têm... Eu sabia que era uma coisa... Uma coisa bem especial... E eu sabia que era uma coisa especial... E eu falei assim... Putz, que legal... Vocês deviam... Aí eu falei para o Fábio... Ou para o Gabriel... Eu falei... Pô, vocês deviam fazer uma fonte... Já que você está fazendo tudo na mão... Por que você não faz um montão... A gente vetoriza e faz uma fonte? Aí eles... Pô, eu não estou falando... Nada a ver... Estão tentando ainda... Começar a fazer uma fonte... Bom... Passaram alguns dias... Eu encontrei o Cristian Cruz... Para falar de alguma outra coisa... Eu acho que... Nós dois estamos... Pedindo demissão das empresas que a gente estava... Saindo das agências... E a gente foi... Tomar, sei lá... Um vinho verde... Que eu conheço no português... E eu acho que eu estava um pouco bêbado... E eu falei... Nossa... Cris... Você não sabe... Os gêmeos estão fazendo a própria fonte... Aí ele falou... Jura? Que animal... Vai ter o dia a tipo... Por que você não leva os caras... Para contar essa experiência? Sensacional... Vai ser incrível... Contar essa experiência... Para todo mundo... Como eles estão fazendo a própria fonte... Aí... Eu tinha que falar com os caras... Que vão dar palestra... Alô... Opa... Tudo bom? O Bruno e aí... Beleza? Beleza... Então, cara... Aquelas coisas que vocês fazem na própria fonte... Acho que vamos levar lá para o dia a tipo... Para contar a história deles... O Bá falou... Não, Bruno... Você falou que ele tinha que fazer isso... Aí eu falei... Vai morrer? Aí caiu a ficha... Fala... Pá... Mas aí... Até aí o Diego já tinha feito... Já tinha aparecido foto... Já tinha convite... Então, peraí... Aí a gente conversou... Entre nós... Não, tem uma história aqui... Tem uma história que não é... O Fábio... Está fazendo uma fonte... Mas sim... Como é que foi o processo... Do Fábio... E do Gabriel... Chegarem até aqui... A ponto deles... Voltarem a um... Um trabalho que é muito pessoal... Do cadernista... Que é fazer... A própria letra... Vocês têm um cara muito conhecido... Do universo de vocês... Aqui eu vou apresentar muitos caras diferentes... Mas esse cara é do universo... De tipografia... E... Eu lembrei disso... Quando comecei a montar a palestra... Eu lembrei que tem uma frase dele... Na verdade... Ele fala quatro vezes a palavra... Bíbleras... Que acho que nunca vi alguém... A tantas vezes... Falou bíbleras nesse filme... Ou em qualquer outro lugar... E acho que esse cara... No filme... Ele é uma figura... Mas... No ponto é... Que ele fala uma coisa... Antes de começar... Que é o Paulo Helvetica... Ele fala uma coisa sobre... Gesto... Sobre por que... Tipografia... E gestos... Escrita à mão... É importante... Eu vou só cortar um pedaço aqui... Porque é... A pouca raiz do que a gente vai falar... É o... É o... É o... É o... Bom... Fora a crítica da Helvetica... Ele... Acho que é melhor essa frase... Esse pedacinho de frase que ele fala... Que é... Eu consigo ler a sua letra escrita à mão... Você consegue ler a minha... Tem ritmo... Tem contraste... E basicamente... Quadrinhos... É desenho... E letra de quadrinista... É o próprio desenho... E essa questão de... Vetorizar... Ou transformar em fonte... Ou usar outra fonte... É uma decisão muito difícil... Para o quadrinista... Quadrinhos... Cada um pode fazer... Todo mundo sabe fazer quadrinhos... Agora... Uma primeira coisa... Para vocês saberem... Cadê o... 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 Cadê... É... Tá aqui? Ah... Tá lá fora... Nenhum... Quadrinhista... Usa... Comic Sans... Para fazer quadrinhos... Por uma razão muito simples... Ela é muito... Ela é muito fina... E ela é muito... E ela não é itálica... É um padrão de quadrinhos... De balão... É um padrão americano... Toda fonte... De balão... Clássica... De diálogo... Se você perceber... Ela é sempre levemente itálica... E um pouco mais encorpada... E sempre caixa alta... E esse I... Que é o I do I americano... É ruim para quando você escreve... Então quando a gente tinha que usar a fonte americana... Para fazer quadrinhos... Eu ia usar o L... Minúsculo... É um truque... Besta... E tem que fazer acento também... Bom... Mas aqui é pra dizer assim... Quadrinhos todo mundo sabe fazer... Quadrinhos qualquer um pode fazer... É... E o quadrista... Tomar essa decisão... De usar uma fonte que não é feita a mão... Pode ter uma dissonância cognitiva com o desenho dele... Aqui... Eu achei esse desenho no Google... Achei tão lindo... Eu não sei quem fez esse desenho... Não sei quem é o autor... Mas eu achei sensacional... Entendi... Eu fui para vocês... Fui... Fiz hoje de manhã... Que eu falei... Falta uma tela... Puta... Falta uma tela aqui... Vou colocar aqui uma dissonância... Não dá mais uma desgançada... É... Nove entre nove pessoas nessa sala... Devem ter comprado esse livro... Pra ter na estante... Sobre... Como fazer quadrinhos... Pelo Will Weissner... A arte sequencial... Tá bom... Vai talvez sete entre nove... Eu tenho... Aí... Oito entre nove... É... Vocês também tem... Mas não estão lembrando... É... Esse livro eu acho que é muito legal... Porque... O Weissner conseguiu juntar de uma forma muito... Clara e didática... Tudo que você precisa saber fazer quadrinhos... Só que tem um ponto importante aqui... É tudo que você precisa saber fazer quadrinhos... By Will Weissner... É... É o jeito dele... É um conceito muito pessoal... A própria fonte dele aqui... É... É... Que ele... Acabou... Fazendo... Por muito... 30 anos... Ele fez a própria fonte... A própria... O próprio texto... É uma coisa muito específica dele... Ele fala muito bem... Melhor que esse livro... Pra ser um texto... Do quadrinhos... É um outro livro... Que eu acho sensacional... Que esse cara chamado... Charles Brownstein... Fez... O Charles Brownstein percebeu... Que o Weissner ia falecer em breve... Alguns anos atrás... Falou... Ninguém conseguiu tirar... Algumas informações... Muito profundas do Weissner... E a única pessoa que ele acreditou... Que podia tirar... Seria o Frank Miller... Então ele forçou... Alguns encontros... Entre o Frank Miller... E o Weissner... E o Miller... Tinha uma pauta... O Frank Miller tinha uma pauta... De perguntas pro Weissner... Pra tentar tirar o máximo... E realmente... Esse livro é sensacional... Existe um outro livro do Weissner... Chamado... É... É... Shop Talk... Mas esse livro é bem mais... É interessante pra qualquer pessoa... Ver se você não faz quadrinhos... E tem uma parte do livro... Onde ele... O Miller fala... Eu... Depois de muito tempo... Eu faço minha própria fonte... Eu faço meu próprio texto... Ele tá discutindo sobre... Preto e branco... É a época que ele tava fazendo... Sin City... Que pra todo mundo é uma... Talvez o ápice do trabalho... Do Frank Miller... E ele faz a própria fonte... E se você olhar... A fonte do Frank Miller... É muito específica... E ele fala... Teve um cara... Toto Klein... Que fazia a fonte dele... No caminho das trevas... Mas que não fica bom... Porque não é o trabalho dele... E o Weissner concorda... E o Weissner fala... Eu concordo... Eu lembro que por muito tempo... Tinha um cara fazendo a minha fonte... O cara desapareceu... Ele fala aqui... O cara sumiu... Esse Abe Kahneman... E ele começou a fazer a própria fonte... Só que isso é sensacional... Porque... Isso permitiu que... No Contract... No Contract... Ele fizesse a própria lei... É difícil que outra pessoa... Pudesse fazer um trabalho desse... Para o Weissner... É difícil que outra pessoa... Faça... Uma anomatopeia... Um título... Ou um balão... Ou um texto... Que seja tão perfeito... Para o seu desenho... Quanto você mesmo... Ou... Se você tem uma dificuldade... Com isso... Você tem opções... É isso que a gente está falando aqui... Isso... Esse aqui é uma... Um exemplo de uma... Do trabalho dele... É sensacional... Assim como o trabalho... Um desenho de Weissner... É incrivelmente complexo... E ao mesmo tempo simples... A letra que ele desenvolveu... As letras que ele desenvolveu... Os tipos que ele desenvolveu... Para situações diferentes... Como elas se comportam... É uma decisão muito complexa... E é uma decisão que só pode ser tomada... Por quem faz o desenho... Nessa hora... E eu não estou falando... Que nenhum outro cara... Pode entrar... E fazer uma parceria... Com um quadrinista... Muito pelo contrário... O mercado americano... E o mercado europeu... Tem uma diferença muito básica... E tudo que eu estou falando aqui... Na verdade... É uma introdução muito simples... Do que a gente... Do que eu quero falar... No futuro... O mercado americano... Tem essa tradição... De ter um letrista... Essa tradição... De existir um letrista... É... Porque lá... É... Revolução Industrial... Tudo é dividido... Tem o cara que roteiriza... O cara que desenha... O cara que faz arte final... O cara que colore... O cara que faz a letra... Com os anos passando... Com os últimos 20 anos... Mais autores independentes... Até... Foram beber na fonte do Eisner... Começaram a surgir... Só que na Europa... A tradição... A tradição... É que o próprio desenhista... Na verdade... É até feio... Se o desenhista... Não faz o próprio texto... O próprio desenhista... Faça o seu próprio... O letramento... Do seu balão... Isso do que... Casa muito mais... Que o desenho dele... É uma tradição de tradição... Uma tradição de tradição... Puramente... No Brasil... Isso aí se refletiu... Porque o Brasil... Por muitos anos... Traduziu padrinhos internacionais... O Brasil tem uma produção... De quadrinhos... Grande... Mas... O volume de quadrinhos... Internacional... É muito maior... Então a gente se especializou... Em algumas horas... Em traduzir esses quadrinhos... Alguns trabalhos bem feitos... Foram feitos... Pela... Lilian Mitsunaga... Lilian Mitsunaga... Vale a pena... No próximo dia... Tipo... Ela vim falar... Ela é uma letrista que... Por muitos anos... Começou na editora Abril... Fez quadrinhos super-herói... Depois fez Mônica... E aí depois... O último trabalho dela... Foi... O último trabalho dela... Foi... Na cobrinha das letras... Eu acredito que ela saiu... Já da cobrinha das letras... Se eu não me engano... E esse é o trabalho que ela fez... Pro livro... É... Habib... Do Craig Thompson... Ela pegou a fonte do Craig Thompson... Ela pegou a letra do Craig Thompson... Estudou a letra dele... E criou uma própria fonte... Ela fez a mesma coisa pro... Will Eisner... Ela fez a mesma coisa pra... Outros quadrinhos... Só que se você perceber... Tá muito bom... Tá casado... O E é o mesmo... O D é o mesmo... O N é o mesmo... Não tem variação... Não tem variação... E o I é engraçado... Porque no final... Vocês vão ver o trabalho do Craig Thompson... Como ele... É um ignorante... Quanto a... A... A própria letra... Só que ela também faz um trabalho incrível... Isso não quer dizer que tá errado... Ela fez um trabalho incrível... E aqui é um bom exemplo de... Porque quem adapta... E quem traduz... Tem que entender de... Tipografia... Ou tem que entender de fonte... Essa é a versão original... Do... O Asilo Arkham... Que foi publicado... Ah... Sei lá... Nos orienta aí... Pou... 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 Fazer a mesma... Pegada... Só que quando a Panini... Relançou... Essa arte aqui... Já ou tinha... Não sei qual é a história... Por trás disso... Se ela foi perdida... Ou se... Não podia usar mais... E os caras adaptaram... Pro computador... Claramente... Você vê... Quanto perde o trabalho... E claramente... Você vê que tem que ter um profissional por trás... Esse é o ponto... Então... Aqui entra a história de... Então... Como é que a gente faz... E aí... Esse foi o desafio que o Cris... Quando a gente tava tomando vinho verde... Comendo bacalhau... Falou... Como é que você conta... Para os tipógrafos brasileiros... Para as pessoas que trabalham... Com o início dos designers... Como é que... Se existe esse mercado no Brasil... Se existe essa... Parceria... Se existe esse lugar... Onde eles podem procurar... Então aqui... Eu começo a falar do Fábio e Gabriel... Eu vou começar a falar deles... Não... Pelo trabalho deles... Que nada melhor do que eles... Pelo trabalho deles... Mas eu vou situá-los na história... É... Então eu vou passar muito rapidamente... Por... Alguns quadristas brasileiros... Bem rápido mesmo... Para que eles possam falar do que é mais importante... Quais foram as decisões que eles tomaram... Na carreira deles... Que é uma carreira de sucesso... E como a tipografia e a letra entrou... E quais foram as decisões históricas que entraram... Então eu vou falar um pouco... Exatamente de... De quadrinho brasileiro... De quadrinho brasileiro... Bom... O pai do quadrinho brasileiro... É o... Agostinho... Que fazia esse trabalho incrível... Do século XIX... É... Esse aqui é o Bookshot... Que é... Era um jornal... De crítica... Social... Que ele tinha... De número de notícias... Ele tinha alguns personagens... Com o... O... Zé Caipora... E... E... É incrível o trabalho dele... Não só o trabalho de desenho dele... Com o trabalho... Esse trabalho de títulos que ele faz... Acho que é sensacional... Ele é um cara... Caraca... Na verdade no Brasil tem uma confusão... E vocês vão ver aqui na história... Tem uma grande confusão... Entre quadrinhista... Cartunista... E chargista... Essa é grande... Se você... Quem não é quadrinhista... Sempre viram pro cara... Mas... Ah... Você é cartunista... Não sou... É uma explicação... Quem faz histórias em quadrinhos... Conta histórias... Quem faz tirinha... E quem faz charge... O Brasil tem esses caras que fazem tudo... E o Brasil tem... Porque... Historicamente... A gente teve um humor... Que foi muito marcado... Na nossa história... E o Anostini... É meio culpado por isso também... Acho que você... Me contou alguma coisa... Deve ter que tirar foto... É... Os personagens mais famosos... Eu acho que tem... Da história... Do coreano brasileiro... É o... Você já deve ter ouvido esse termo... Alguma vez na sua vida... Você já deve ter ouvido esse termo... Alguma vez na sua vida... É... É... É do Flussar... Era publicado na revista... Tico Tico... É o tipo que... Pra quem sabe... Foi roubada a coleção inteira... Se você vê alguma... Tico Tico vendendo por aí... Denuncie... A coleção inteira... Tico Tico Tico... Começou a ser publicada... Quase em 1965... E foi até quase 1960... É um absurdo... O que foi feito da Tico Tico... É... É... E tinham características incríveis... Só que... Ainda tem uma pegada de... Produção de revista... Não tem balão... No... 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 Ele é um exemplo de história sequencial... Arte sequencial... Como bem falou o Mittelme ultardo... Então... Nós esses... É... Não me lembro o nome ou eu Wes... Mas ele é um cara que, um traço incrível... Uma coisa... Uma coisa... Uma coisa bonita assim... Aí as salas ficam muito curtas, os homens não se encadeçam mais. Sensacional, essa é curta. Deixa ele chegar no século XXI. Sensacional, mas o traço é sensacional. De novo, é charge, né? É uma outra pegada. Nesse mesmo... Aquele cara, não deu um monte de programas publicadas em Cruzeiro. No Cruzeiro também tinha o... Todo mundo conhece, um amigo da onça. De novo, eu não sei historicamente o porquê as decisões de usarem o tipo mecânico, feito pela gráfica e não à mão. Talvez seja uma coisa de parecer mais profissional, talvez eu teria que precisar um pouco mais. Mas é um trabalho sensacional, é uma impressão completamente fora de registro, eu acho isso incrível também. Mas também durou muito tempo. Pra quem não sabe, eu vou agora ficar se suicidando, apesar do sucesso que eu fiz. O Brasil sofreu uma... A maior influência do Brasil de quadrinhos é quadrinhos americanos super-herói. Essa é a revista Gibi. A revista Gibi... É, só uma coisa... Esse alien aqui... Esse alien que, na verdade, é um... Com todo respeito, é um pretinho na época, é um afrodescendente, é o termo que se usava... No sul se usava o termo Gibi pra esses caras que eram alandrinhos, espertos, rapazes. Era Gibi. Ah, esse cara é um Gibi. Só que, óbvio, pra nós... Gibi virou sinônimo disso aqui. História em quadrinhos. Tem quadrinhos que ficam vendidos, tá? Principalmente os caras que não fazem quadrinhos. Colecionadores de quadrinhos, hein? É, isso não é um Gibi, isso é um histórico, é um graphic novel. Então, é... Isso aqui é uma... Agora, o que eu acho legal é essa tradução aqui que o cara tentou fazer aqui, porque eu não sei como é que é hoje, não. Fogo contra água, aí tem umas gotinhas que parecem pelo saindo da água ali, que eu acho sensacional. Mas tem uma tentativa de fazer uma coisa legal. Esse Namor Verde que eu acho incrível. É... Isso aqui é dezembro de 1940. A revista Chibi foi criada pelo Roberto Marinho. Tá aí uma coisa sensacional que o Roberto Marinho fez. E trazia muitos heróis. Era misturada. Era aquela revista de quadrinhos que não tinha sequência. Você tava lendo Namoro, não tinha que estar lendo Fantasma. E ela durou muitos anos. Ela veio parar depois de um tempo. Isso aqui é uma tentativa de relançar a Gibi. Lançando quadrinhos antigos da Globo, já. Custava 5.900 cruzeiros essa revista. Sensacional, assim. A tradição do Brasil, na verdade, de quadrinhos nacionais, ela passa muito por fotonovela. Fotonovela que fez também abrir o que ela é. Começou com o Pato, depois fazia muita fotonovela. Capricho foi uma revista de fotonovela muito forte. Tinha fotonovela com foto, mas o mais rápido, mais produtivo era fazer com desenho. Então, clássicas, ou novelas mesmo, pessoas seguiam sequências. Cenas de amor super ingênuas, coisa básica. Ah, isso aqui não é cenas de amor super ingênuas. Isso aqui aconteceu na mesma época. Era feito, ninguém sabia quem fazia. Lançava, se você comprava meio segredo, com o dinheirinho da escola, ali você ia lá e comprava mesmo. Eu não tava vivo nessa época, é o que eu sei. Esse é o Carlos Zé, foi descoberto depois de muitos anos. E o Carlos Zé tem uma letra que é sensacional. Eu falo, querido, está maravilhoso. Tu hoje estás mais grosso, mais durinho. Não há tipografia que salva um texto desse. Não há tipografia que salva um texto desse. Põe o Vete aqui, meu amigo, não fica quente. Mas eu acho que é legal o que é, que é quando quadrinhos brasileiros começam a ganhar características próprias. Não que a sacanagem seja uma coisa nossa, mas é a vontade de contar histórias. O Carlos Zé falou, sabia que o preço que pega era uma coisa completamente contra... Ele tinha medo de ser preso, então ninguém sabia quem ele era e tudo mais. E aí que surgem os grandes quadrinhos, aqui é o Manuel Ferreira. O Brasil tem uma tradução fortíssima de quadrinhos de terror, fortíssima. Hoje em dia não tem quase mais quem fez, poucos fazem, quando faz, fazendo perfeito. Mas se alguém parar pra estudar, quem faz quadrinhos... Os jovens que fazem quadrinhos de terror hoje, lendo uma tarde de terror, vai estudar os quadrinhos brasileiros, são sensacionais. Esse livro aqui eu ganhei do meu avô, ele é um livro dos anos 60, do Jaime Corrudeschi, que mostra todos os quadrinistas dos anos 60. Então pra mim foi uma super referência incrível. Meu avô era arquiteto, era perdido na escola confusão, não sabia que eu ia para um quadrinista, e sem querer me deu esse livro, ele falou, uma puta influência. De todos esses caras do livro, eu acho que é o maior exemplo de todos é o Flávio Collin. O Flávio Collin é um monstro, um mestre. Ele produziu até pouco tempo atrás, antes de falecer, claro, porque ele pode ter publicado antes de falecer. E aqui tem pra ele fazer a Flávio Oeste, que era típico também. Essas infais que o Brasil teve foram as mesmas que a Itália tiveram, tanto que o Texas, que a Itália vende muito até hoje. E eu acho sensacional, aqui é o melhor exemplo pra mim, de a própria letra do próprio autor. Eu acho incrível essa vírgula, eu acho incrível esse pico de pena que aponta a exclamação. Como o espaçamento entre letras ou entre linhas é pequeno, ele desenvolveu um acento que fica pro lado. Eu acho sensacional, eu acho incrível, eu acho que é sensacional uma outra marca, e é uma marca até quadrinhos, que é como ele tracejou. Como vocês viram o Fábio fazendo pra fazer a letra, o O dele devia ser maior, ele adaptou um O que ele é cortado, ele fica meio quadrado. Mas olha que sensacional, eu acho sensacional essa fonte, se dá pra ele chamar de fonte. Será que alguém aquilo vai pegar e sair daqui empolgado, sair correndo pro seu ilustreiro de fazer digitalização, se eu falo o Collin e botar pra fazer depois Collin Sanz. Sensacional. Nesse mesmo livro eu tenho um jovem autor, Jones Altair, que resolveu desenhar a filha dele, e foi andar com a filha dele. E colocou, e essa filha dele tinha cinquenta espalhadas pela cidade. E ele também tem um trabalho, sem perceber, ele tem um trabalho tipográfico importante. Essa fonte aqui só pode ser usada pra coisas do Maurício Souza. Óbvio que isso aqui já é uma evolução da fonte, se você for olhar como ela nasceu, por que o peso dela é assim, É um traço do Maurício Souza, é um traço dos personagens. O que eu acho mais sensacional é a sujeira do Cascão, essa rachura ali, se apropriou a rachura na letra O. A letra O, as letras todas, eu acho isso uma marca importante. Aqui talvez seja uma formação de fontes de título que são propriamente de quadrinhos nacionais. Um outro cara que é um exemplo incrível disso é o Ziraldo. Pra mim o Ziraldo é a maior marca da fonte do Ziraldo, ou seja o que for, é o externo redondo e interno quadrado. Isso aqui só pode ser Ziraldo isso aqui. E aí, óbvio que tem uma diferença de peso e tudo mais, entre bastões e tudo mais, e aí todos os livros dele tem essa fonte. E aí, alguns anos atrás, alguém fetorizou e fez uma fonte, mas aí que é o risco. Perde completamente a naturalidade. Na verdade, me dá nervoso porque esse dobro tá aqui em cima, né? Eu não consigo entender. Não consigo, né? Eu passo mal quando ela se acaba. Mas tudo bem. Mas olha a diferença, né? Inclusive a assinatura dele piorou, né? Aqui tem peso, volume, grosso e fino. Aqui vetorizou com uma linha qualquer, então é um perigo. Houve uma tentativa também de um outro mestre. O Claudio Rocha criou essa fonte, eu não sei se essa fonte chegou a ser vetorizada, só quem sabe se ela virou uma fonte vendida ou não. Mas esse é um documento que existe, foi lançado e tudo mais, pra tentar transformar fontes do Miloro, que é uma riqueza de não ter padrão, em tentar transformar em um padrão. Se você olhar todo o trabalho do Miloro, cada escritura do Miloro é de um jeito incrivelmente maluco e sensacional. Tentar organizar isso é um trabalho orgulho. Eu acho que essas letras, essas três letras A que aparecem aí não conseguem, mas é uma boa tentativa de tentar organizar. Até porque, na mesma época do Miloro, a gente tem o Jaguar, que é um outro gênio, que tem isso, se apropriou um pouco, disse que o Jaguar era meio apropriado um pouco de todo mundo, ele era mais um editor, um computador de piadas e tinha esse trabalho. Mas o trabalho do Jaguar era muito específico. Então, de novo, outro exemplo do trabalho de qualquer um. E quando a gente fala de falta de método, mas genialidade e quadrinhos do Nacional, é que eu não tinha fio. Numa página só, você vê como ele não é o cara que você fala assim, nossa, que super desenhista, ou que eu não acopei a perfeita. Mas é sensacional, não pode ser diferente. Quem poderia fazer outra? Coloca aqui um tipo do Batman. Pou! Não vai rolar. Não pode rolar. Então vai ser sensacional. Enfio. Aqui começa um outro universo do Brasil. Aqui o Brasil começa a ganhar realmente uma voz e um tom. O que vai influenciar os próximos brasileiros é o trabalho que é feito fora do Brasil. Esse é o Crumb. Sensacional. Não é o melhor exemplo do trabalho do Crumb, mas é o que eu achei que tinha mais títulos nele. Mas quem realmente dá um tapa na cara é Jean Giraud, vulgo Moebius. E essa é a primeira página do Incal, que é sem noção. Os quadrinhos franceses, os quadrinhos anos 60, anos 70, esse volume de produção underground alternativa que nasceu, veio para o Brasil de uma forma absurda e aí mudou todo mundo aqui. Aqui só para ter mais um desenho do Jean Giraud que é sensacional. E o reflexo disso foi a revista, revistas como Circo, que lançou caras como Laet, VG, lá para o mundo. Não é que lançou, já tinha os fanzines deles, revista Balão. Mas o que veio parar na nossa mão quando a gente era menino. E aqui que a nossa geração começa a ser influenciada. Então tudo que a gente concordou até agora é a história do Brasil. A gente que começou a ir para a banca, a gente lia super herói. Eu digo para mim e eu digo mesmo para eles. Você vai na banca e todo dia você compra super-homem, super-homem. Alguma vez você compra a Mônica. Um dia você chega na banca, tem o Rancher Ox na revistinha, você abre, tem uns desenhos absurdos, aí você descobre que não tem regra, você descobre que não tem limite, você descobre que nada mais te segura para você fazer o que você quer fazer. Então você não precisa desenhar super-herói forte para contar sua história. Você não precisa desenhar uma menina engraçada para contar sua história. Você pode fazer o que você quiser. O Reflexo disse que foram grandes livros underground e alternativos no Brasil. Acho que o Clédico Guarana é um deles. E esse é o maior exemplo de chargista, cartunista, quadrinista que temos no Brasil, que é o Angeli. Então, só para citar a fonte do... Aqui é a letra O do Burstow. É uma referência que o Angeli fez. Começa a viajar, né? Então o Angeli aqui faz uma homenagem à Mônica. Tem uma tese da USP que prova aqui. E tem um gênio que não tem dúvida do que ele é, que é o Luigi. Professor do Mackenzie. Luigi é um monstro killer. Quem foi aluno dele já deve ter tomado porrada, mas é o Han Solo dos quadrinhos. É... Esse trabalho que ele fez com o... Como é que chama o músico? Arrigo. Arrigo Banabella. Esse é o primeiro quadrinhos musicado da historical. O Laerat fez o primeiro quadrinhos com partitura. E o Luigi fez o primeiro, ele e o Rei Banabella, o primeiro quadrinhos que é um musical. Que são os Tubarões Voadores. Sensacional. Tem um filme da HBO que fizeram Tubarões Voadores. Esqueçam. Luigi, Brasil. Fomos primeiro. Impossível falar desse cara. Talvez a maior saudade que a gente tem entre todos. Que é o Glaucão. Glaucão que tem cada história dele maior que a outra. Só que esse desenho do Glauco, homenagem ao Mestre. Na verdade ele tem uma introdução que verdadeiramente é o melhor exemplo quando a gente vai falar da maior... Uma das maiores referências para a Fábio EPL. E talvez o nosso WeWise brasileiro. Se você perceber... Quem fez o cruzado de fundo foi o Laerat. Provavelmente quem fez a letra da letra. Provavelmente quem fez a letra, que tá linda essa letra, foi o Laerat. E o Glauco deve ter feito um esboço bocate final foi o Laerat que fez. Certo? Ou seja, essa é uma história curta do Glauco pra vocês. Mas ele é só. Laerat. Comi muito a senhora sua mãe. Piratas do Tietê. Laerat, hoje, ele é uma referência de vida. Pra nós ele sempre foi uma referência de vida antes de... Antes do externo ser o que ele é pras pessoas hoje. Todo mundo comenta do Laerat pelo que ele é por fora. Mas quem como a gente conhece o Laerat desde pequenininhos, o Laerat grande. O Laerat sempre foi isso e não tem nada a ver com gênero, número ou grau. Tem a ver com que o Laerat é a arte dele e o Laerat é a coisa mais complexa e mais perfeita do mundo. Pra eu parar de falar um pouco, vamos usar uma sequência de páginas escolhidas por mim, pelo bairro e pelo Fábio que mostra exatamente o trânsito do Laerat. Pra vocês verem que... Não deve nada a E. Weissner com outra coisa. O Laerat é um mestre supremo na Terra. E humilde. Por favor. Por favor. Por favor. Sensacional. É, o Laerat, o Laerat, ele junta tudo. Junta traço. Simples. Mas quando ele precisa de um desenho mais complexo. Quando ele põe uma tupéia, uma lâmina, ele faz tudo mesmo e faz de uma forma além. Nesse universo todo que eu contei pra vocês... Ficou bem mais tempo do que eu queria, mas foi bom. Tem uma tela aqui que conta... Nesse universo de anos 90, quando computadores e xerox eram uma coisa comum, nascem os fanzines. Nos fanzines, nascem e se desenvolvem os 10 fanzines. E aí, nós temos... Senhores, a gente só vê aí. Acho que é isso. Ficou com vocês. A gente escreveu os fanzines... É, dá pra ver que a gente conheceu bem, né? A gente escolher era grande, a gente queria fazer uma história de fantasia e a gente fez uma só com os fanzines. Tá legal. Achei que o Bruno ia ficar falando muito mais. A gente tava falando muito mais com as partes. Mas, enfim... Eu queria dizer que assim... Sempre que a gente recebe uma carta, um e-mail, ou alguém vem perguntar pra gente Como faz isso? Como faz pra desenhar? Como faz quadrinho? Como você faz isso? Eu nunca tive alguém pra perguntar como faz. E, no fundo, no fundo, eu sempre aprendi olhando pra o que já tava feito. É um jeito de falar, eu sempre aprendi copiando. É... Então, eu via quadrinhos, eu via coisas nas revistas, via coisas feitas e pensava, ah, é assim que faz. Então, é só fazer quadrinhos. Muito do que a gente for da evolução do nosso trabalho foi disso. É... Evolução intuitiva. É... É... Intensativa e erro, copia, 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 copia... Não tem nada de entender. Então, aqui é um exemplo bem básico, tosco... De... É assim? Aham... Ó... Isso aqui, início da década de 90... Trabalho de... Cocó ainda. Então, ó... É a mesma letra. Não é que eu inventei essa letra. Eu vi ali e gostei. Né? É... E aqui você vê o nosso esmero nas outras letras. Não tem. Então, não tem essa coisa de, ah, tudo tem que ficar bonito, tudo tem que entender o... Não. O título tem que ficar bonito, a letra que eu copiei. E o resto, né? É um... 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 Tem logozinho da editora ali, preço, número... O que que... Não inventei isso. Vi nas outras revistas, achei que em revista tinha que ter isso. Então... Esse é um exemplo de... Como a gente começou a aprender a fazer as coisas. Outro exemplo. Se passaram... Ah, passou durante. Volta. Fica. Fica. Volta. Aqui. Outra revista, mesma época. Uma foi eu que fiz, outra foi o Fábio que fez. É legal essa coisa de irmão gêmeos, porque a gente tava sempre tendo que fazer a mesma coisa no colégio, lia os mesmos livros, lia as revistas, tinha que fazer os mesmos trabalhos na escola, fazia quase igual. Né? Então, você vê. Mesma dentro. Né? Outra... É o mesmo trabalho. Nem lembra. Uma história... Uma notativa de sei lá o que. E... É... Tá até um pouco mais bonitinho. Você vê. Naquele lá, eu tive que tirar um chocos colorido de um desenho. Pô, aqui. Esse aqui, o Fábio fez tudo à mão. Tá bom? Aqui. Nesse aqui, ó. É só pra mostrar essa misturinha que a gente fez durante o colegial, que esse M... É esse M. Né? É... Eu não achei nenhum exemplo melhor da Malibu. Eu não lembro se as outras letras tinham. Tinha também as outras letras. Tinha, né? É. Mas só Malibu. Era aquilo. A gente sabia como... Você viu M, o A, o L, o I... Malibu... E o mesmo que a gente tinha... Acho que a gente tava pensando. Ah, a letra é assim, talvez fique assim. Né? Até isso aqui, ó. Esse último dos estudantes. É por causa daquele filme Último dos Moicanos. Então, você vai ver que a fonte era essa. Né? Vem o... Ai, sei lá. E aí a gente fez lá, Último dos Estudantes. E aqui a nossa letra tinha a mão mesmo. Normal. Ó. Aqui, ó. É... Do Estúdio Pinheiros que o Bruno falou. E no Estúdio Pinheiros... Isso aqui era tipo uma propaganda do Estúdio Pinheiros que eu fiz... Pra aquela revista lá, pra não ficar por fora. Porque essa coisa... Revista tinha propaganda no meio. Então a nossa revista tinha propagandas no meio. Todas feitas a mão. Essa era uma propaganda do Estúdio Pinheiros. Essa fonte aqui era a fonte do professor, do TAC. Ele tinha essa fonte quadrada, com essas serifinhas e sei lá o quê. Que era muito específica. Combinava com todo o trabalho dele. E... E aí vocês veem... Essa é uma história que eu fiz enquanto eu tava lá. Que a fonte tá aqui. É a mesma fonte. Né? 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 esse volume, tudo, à mão. Aqui era um ano depois, já tinha impressora. Então, é a mesma fonte, outra revista. Essa aqui já é impressa em mim. Nessa época aqui, a gente estava lendo um monte de coisas, entre elas, o SimCist, o Frank Miller, o Frank Miller é um dos exemplos de quadrinista que usa muito, ele faz tudo hoje em dia, e ele usa muito as letras para ajudar a contar a história. Então, ele usa muito a aromatopéia. Aqui é uma sequência bem boa, de várias aromatopéias, onde cada barulho tem meio que uma letra diferente. Mas todas combinam com o desenho. A letra do balão, e o próprio balão, um pouco mais torto, porque ele está gritando. Mas ao mesmo tempo que a gente estava lendo isso, a gente estava lendo isso. Porque era início da década de 90, a entrada do computador, na produção de quadrinhos, então as cores deram uma surtada. E as letras também, ou as anomatopéias, tudo era possível. Era o início de poder usar o computador, então era vida sem limites. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Como bem sabemos. Mas a gente estava lendo isso, era aquela coisa, é isso que os quadrinistas trouxeram mais para. Aqui é outro exemplo, outra revista. Então, os títulos começaram a dar uma variada, e degradez, e cores, e títulos de história, e anomatopéias, e cores, e balões. O céu é o limite. E aí, a gente fazia isso aqui. Esse é o nosso trabalho. Então, você vê, é a mesma anomatopéia. Mas como eu fazia? Eu escaneava os divisos, pegava a anomatopéia que eu gostava, ia no freehand, porque não tinha curva, ou eu não sabia fazer curva, e desenhava as anomatopéias que eu gostava. Aí eu tinha aquela anomatopéia, eu tinha uma fonte, mas tinha aquela anomatopéia. Aí eu podia aumentar, diminuir, sei lá o quê. E imprimia, fazia do tamanho que eu queria, imprimia e colava nas minhas páginas de quadrinhos. Então, eu tinha as anomatopéias que eu vi no meu quadrinho. Essa aqui também... Não dá pra ver muito, não dá pra ver ali? Essa fonte aqui... Eu não soube lembrar que fonte é essa. Mas que a gente usava muito, por quê? Porque era uma fonte que tinha cara de quadrinhos. Não era igual, a gente via no GP, mas na época da maiúscula, era bonitinha, e tinha cara de quadrinhos. Mas era ainda essa vontade de fazer igual, mas com as meditações que a gente tinha na época. Aí, teve um cara, que é o Richard Starkens, que a gente lia nos jibis, e tinha lá letras, Richard Starkens e Comicraft. Quem sabe o que será? Comicraft era a empresa dele, ou seja, ele ia ser lá uns dois, três amigos dele também, e eles faziam letra pra um monte de jibi americano. Um monte. E aí, a gente... A Comicraft, o que que ela fez? Ela começou... a vender fontes. Eles faziam as fontes, e eles começaram a vender fontes. Fontes de... de efeitos... de normatopéias, como essas daqui, por exemplo. Bom pra ti, bom pra pé e tudo. E fontes pra... fazer o balão. Com opções, né? Então, o que que aconteceu com isso? Meio que democratizou a possibilidade de fazer um quadrinho com uma fonte, com uma letra profissional. Que a gente não tinha antes. Né? Então... Qualquer um podia fazer um jibi que ia ser igual ao que você via. Igual ao que você via na banca. Né? Então, ele fazia... Esse jibi, por exemplo, ele fazia as letras. Então, tinha lá o título da revista, o título da história. Isso aí... Ó... Título da história. Né? Com as fontes. Você reconhece aquelas fontes lá, né? Estão aqui. Dois e... Eu podia fazer agora, sozinho, uma fonte, um título pra minha revista. Igual. Super parecido. E aí... Nessa época era... Dois, três anos depois daquelas primeiras revistas que a gente mostrou antes. Então... Eu já sabia usar o freehand melhor, já sabia fazer volume de traço, mudar a altura das letras, o tamanho. Esse logo que a gente fez, eu falo. Eu sabia que eu falo. Né? E aí, o que acontece? Aí a gente... Ou... Né? Então... Faz história em sete partes, onde você pode colocar o logo no meio da capa. Né? Aqui, igual a todas as revistas que a gente via. Tinha a data, o preço, número um de sete, dois de sete, três de sete... Então... De uma hora pra outra, a gente pôde fazer um gibi que era igual a qualquer outro gibi. Né? Eu acho que isso ajudou muito também ao girassol e à lua se destacar em noventa e sete, quando a gente fez. Era um fanzine que não tinha cara de fanzine. Tinha cara de gibi. Né? A gente podia fazer letras... Ficava bem, né? Assim, ficando vindo. Letras iguais do gibi, os balões. Ó, balão diferente pra máquina... Secretária eletrônica. Onomatopeia. Igual... Olha, onomatopeia. Onomatopeia. Né? Então... A explosão... Eu vi numa história do minhó. A onomatopeia é a igual do gibi. Meu gibi é profissional. Né? Então... Aqui também, ó. Falas... Onomatopeia... Não é que essa onomatopeia vinha pronta. Mas a gente tinha fonte. A gente via como as pessoas faziam... Ah, tem que juntar um crack com uma letra, um boom com uma outra, porque são barulhos diferentes, né? Um é o raio, o outro é o trovão. Crack, boom. Aí vai... Então, isso aqui é uma mistura de bone com Frank Miller, com letras e com minhó. E sai isso. Né? Então... Essa evolução... Como a gente vai aprendendo a fazer quadrinhos, olhando o trabalho das outras pessoas. Aqui tem um outro exemplo. Todo o início da história do bone, o título vinha ali em cima. Daí o Jeff Smith, depois que ele criou esse novo, ele colava, ele cortava, ele trimia, colava, xerocava e punha ali em todo início de página. Daí ele fazia, acho que no início ele fazia as letras dele. Ele fez até o sexto número. Até o som, é. E alguém fez a fonte dele. E aí ele pegava, imprimia e colava nos balões, as fontes dele. Então ali uma outra história que a gente fez, durante uma convenção. Você vê, é a mesma fonte. Aí, aquela história, em sete partes, a gente lançou um livro no ano 2000. E no ano 2000, isso aqui era o auge do design. Design de quadrinhos. Design de quadrinhos. O auge do design de quadrinhos. Porque até essa época a gente lia muito quadrinhos. Todas as nossas frequências quase vêm dos quadrinhos. Depois a gente começa a ter outras influências. Nessa época, o auge do design de quadrinhos era isso. Técnica mista, textura, mistura com coisa feita à mão, com computadores, sei lá o que. Deve uma quinta, fazendo capas do cêntimo. Então, vamos fazer o nosso primeiro livro. A gente tem que mostrar que a gente é foda. Pá! A gente fez assim. Nessa época, eu fui fazer um estágio na Lovo, na Vector Zero. Foi fazer um estágio de 3D na Vector Zero. E aí eu conheci o pessoal da Lovo e tudo isso. Eram um design na V. Design, design, design. E aí eu comecei a ter acesso a essas coisas. Ah, fonte diferente, equilíbrio, sei lá o que. Foi mais quando a gente voltou a fazer o fanzine. Então, quando a gente voltou a fazer o fanzine, nas capas, principalmente, o interior era mais igual, mas nas capas, a gente ficou com vontade de brincar com fontes diferentes, né, composição, fazer umas coisas, misturar a mão com coisas dentro do computador, essa é toda feita a mão, essa aqui é quase toda feita a mão, tem essas fontes aqui. Então, foi uma época que a gente começou a ter umas, ver, ter acesso a coisas diferentes. Outro tipo de composição, de design. Aqui tem uma evolução dos nossos livros, de 2000, 2001 e 2004. Então, aos poucos eles foram ficando um pouquinho mais uniformes, numa composição mais legal. Ainda era nem um samba do criouro doido. Tem quadrinhos, as pessoas não sabem usar poucas fontes. Eles gostam de usar muitas fontes. Então, às vezes, as primeiras três capas, cada um tem três, quatro fontes. É muita distração. Muita falta de brincar. Aqui, esse livro é de 2006 e esse aqui é de 2007. Nessa época, que estava fazendo dez anos, dez maizinhos, saiu uma nova edição dos três primeiros livros, mais ou menos. E aí, a gente refez a capa dos três primeiros, para que os três tivessem uma cara de conjunto. Porque os dois primeiros eram com o meu editor, os três outros eram com o outro. Mas, se as pessoas fossem procurar, procura pelos dez paizinhos e que todos tivessem uma capa parecida para ser fácil de achar. Já que o quadrinho não é físico e achar hoje em dia, ninguém sabe onde está, está na livraria escondido em uma estante mal organizada. Então, se eles fossem parecidos, cada um tem uma história, cada um tem um título, alguma coisa tinha que ajudar. E aí, a gente continuou fazendo quadrinhos, continuou vendo trabalhos novos e tendo valor das influências. Se, quando a gente começou a fazer quadrinhos, a ideia era que eu quero ser igual ao que está na banca, então a ideia era ser igual a todo mundo. Aos poucos, a gente foi percebendo como alguns artistas têm um trabalho muito pessoal, que combina com o trabalho dele. Ele faz tudo. E isso nos agradou mais, porque a gente cresceu hoje em Laerte, fazendo tudo. Então, a gente nunca foi muito fã dessa coisa seriada, de um strep, um desenho, um que faz a letra. Então, por exemplo, esse aqui é o trabalho do Sérgio Toppa, que era um italiano, que a gente conheceu em 2003 no FIC. E, você vê, ele faz tudo, até o balão é um elemento gráfico, que é sempre redondo, não é oval, é sempre redondo. E aí tem o rabinho, e as armatopéias, como fazem parte do desenho, tudo combina. E isso daí influenciou, por exemplo, o trabalho que a gente fez, que é esse aqui, que era o Esmolping Dance. Então, você vê, a gente ainda fazia os balões no computador, ou paleta no computador, mas as armatopéias a gente começou a fazer mais vezes à mão, para combinar com o desenho. Ia ser muito difícil fazer essa armatopéia misturar com o desenho desse jeito, se a gente tivesse que fazer no computador. Aí, aqui, tem um outro exemplo, que é do Pompomp. O Pompomp é outro cara também, que faz tudo à mão, tudo sozinho. E como o... Como as armatopéias dele, as letras, tudo combina com o desenho dele. É super expressivo, feito com pincel. Tudo é um elemento gráfico. E aqui, um outro exemplo de aonde isso influenciou um pouco do nosso trabalho, do mesmo trabalho do Malkin Dance. Essa letra, essa letrinha... Aqui, foi o primeiro, não foi o primeiro porque a gente fez um rolo no 99, mas foi o primeiro trabalho mais de produção industrial que a gente fez nos Estados Unidos. Era um homem de série, o Casanova, tinha um cara que escrevia, o Matt Project não desenhava, e tinha um cara que fazia as letras e as armatopéias. E é a primeira vez que a gente teve um exemplo real de que a fonte é importante. E um trabalho que não combina com o seu desenho pode atrapalhar, pode travar a leitura. Então, mudar a cor do outline da letra, ou os valores serem muito apertados... Ou aqui, essa armatopéia tem aqui um... Como se estivesse fachando, da mesma forma que aqui está explodindo, ela está um pouco explodindo. Uma coisa que, dez anos antes, quando a gente estava começando a fazer quadrinhos e lia Generation X, essas coisas, combinava. Mas hoje em dia eu não queria mais isso. Mas o letrista fazia. Aí a gente refez esse serviço com o Casanova, ele saiu por uma outra editora, quatro anos depois. E a gente mudou de letrista. Um letrista que fazia à mão. Ao contrário da indústria inteira, ele fazia as letras à mão. E ele fez umas letras que combinavam um pouco mais com o desenho. Além de ser tudo colorido, entende, só pra gente ver. Gosto do tempo verde. As letras eram mais... Até, sei lá... Digamos, mais educadas. Elas não vinham com o pé na porta no desenho. Eles combinavam melhor. Até os balões, eles têm mais espaço. A letra... Você lê melhor o que está dentro dos balões. Ele aproveita melhor o espaço. Na versão presente, parece que tudo fica apertado. Ó, aqui é um outro exemplo. Os quadrinhos, quando eram feitos preto e verde. Você vê, aquela broma do pé sumiu. Ela está verde em cima do verde. Balões todos apertados. E aqui como ficou. Depois, na outra opção. Tudo bem que a cor ajuda. Mas você vê, tudo respira melhor. Usa melhor o espaço. E aqui, é um pouco de como o letrista que trabalha agora pra fazer na aula, trabalha. Ele imprime um papel cheio de linhas. Pra não ter que ficar fazendo aquilo que eu fiz. Não, eu não fiz. Não é pequenas. Não é só um saco. Não é só um saco. Porque ele não trabalha em cima da página. Não trabalha em outra folha. E ele vai fazendo as letras. E ele tem um papel. Foi. Onde ele vai encaixando. Pra aproveitar o papel. Ele vai encaixando todas as falas que ele tem que fazer. E aí, essa da página do tal. Essa da página do tal. Essa da página do tal. Ele escaneia e monta isso em cima da página do computador. Aqui a gente chega no exemplo de um trabalho recente nosso. Que são as tiras. As tiras, por serem histórias curtas. De uma pagininha, uma coisinha só. A gente faz tudo a mão. Não tem porque não fazer o balão. Ainda mais porque ele é um elementográfico. Ele ocupa o espaço que já é pequeno. Então, a gente tem que pensar no espaço do balão. No texto. Então, a gente faz tudo a mão. Mas, depois a gente escaneia. Com esse amarelinho. Muda a cor. E muda a fonte. Pra uma fonte. É... No computador. Rodinho e quadrinhos. É. Fonte bonita. Nossa letra ainda é feia. Essa letra não é uniforme. E a gente quer que seja uniforme. Ainda mais porque é uma tia pequena. Tem que... Tem que dar pra ler. Tem que ajudar a ler. Então, aqui temos alguns exemplos. De como... Da mudança. Às vezes mais sutil. Às vezes menos. De como era antes. E como fica. Essa, por exemplo. É a fonte do Weiser. Que a gente pegou. Na companhia das letras. Que a Lilian fez. Um último exemplo. Você vê. Nem sempre a gente pensa. Em... Negrito. Que vocês chamam de todo. É... Maior ou menor. Mas, quando você está mexendo no computador. Você pode pensar. Ah, aquilo que eu queria que fosse maior. Muda um pouquinho a letra. Foi um pouquinho maior. Né? E aqui os trabalhos mais recentes ainda. Quando... A gente começou a ter vontade de... Fazer a letra na própria página. E fazer bem feito. Aquela coisa com a reguinha e tudo. Desculpa. Né? Pra ter um original com tudo. Porque às vezes a gente sente falta disso também. Um original com a letra ali. E aqui... Aquela versão em inglês. Essa é a versão em português. Pra versão em português. O Fábio redesenhou... O... O... O logo. Mas as letras foram ofertas no computador. Então aqui a gente tem... Um pouco mais de perto. A diferença. É diferente. Né? Não sei qual é melhor. Qual é pior. Mas se você olha as duas. Uma do lado da outra. Ela fica muito diferente. E aqui tem outro exemplo. Uma história. Que assim não dá pra ver. Que assim não vai dar pra ver. Mas a gente tem um zoom. Porque aí foi o contrário. Aquela em português. Essa é em inglês. Português é a letra do Fábio. Em inglês. É a letra do computador. E aqui a gente está de novo. Naquele vídeo. Aqui no fundo. Essa coisa de fazer a letra na página. É pra que... Tudo vire um processo só. Tudo Faça parte desse pensamento Quando a gente pensa a página Pensa uma narrativa A gente pensa onde vai o balão Pensa onde vai a monotopeia É muito mais Por uma questão de Tempo Que a gente acaba fazendo As letras no computador E depois na hora de produzir outras línguas Também ajuda Esse desenho aí Era só para o papo escrever umas letrinhas Para poder filmar para a gente mostrar hoje Mas aí Ele disse que era um desenhão enorme Se empolgou A gente ficou horas ontem Esperando ele terminar E era um pouco isso Agora entra Então Aqui tem cinco minutos E cinco minutos é só para falar mais ou menos Sobre como hoje em dia O trabalho De quem faz fonte De quem pensa O design da fonte Tem ajudado A colocar os quadrinhos No mesmo grau de bom gosto Que o resto das coisas Que o resto das coisas que estão ali Já tem Então antes a gente tinha muito O Sandro criou o dois dos quadrinhos E isso ficava muito aparente Quando colocava perto do livro Que tinha um bom design De uma boa fonte Então hoje em dia Tanto as pessoas que fazem a mão Como as pessoas que fazem a dentro do computador Eles pensam em tudo Para que fique mais agônico Então Uns exemplos que tem aqui São as pessoas que nos influenciaram A voltar a fazer coisas à mão Para que combinem com o trabalho Tipo o Craig Thompson Que é um desenhista americano Que a gente conhece Que faz tudo à mão E Então Ele faz o rascunho Faz a letra Depois passa a caneta por cima Às vezes ele chega Ele Eu vendo ele fazendo as letras Eu percebi que Para você fazer a letra de mão Você tem que ter uma paciência Hoje em dia as pessoas quase não tem mais Então Ele tem Paciência De fazer E tem até a prática De fazer as letras Sem precisar mais fazer Esses risquinhos da régua Que eu faço E Toda a composição Do desenho Seja o desenho Com o balão Ou seja o desenho Sem o balão A letra está aí Pensada Para combinar com o desenho E Aqui É tipo Ah Um dia Depois que eu acabei o livro Eu preciso passar uns dois dias Só fazendo Numerozinhos Que vão Para o lado da página Fazer tudo à mão Para não ficar Com aquela carga Que o Bruno falou De quando transformaram Uma fonte de quadrilhista Em fonte de computador Para não ficar tudo igual Ele fez Número por número Das páginas Eu liu Que tem 600 páginas Foi lá Ah é quase que É um negócio Com 100 Fica lá 431 432 433 Então Percebi Que para fazer fonte Tem que ter paciência Tem que fazer devagar Ser usando pincel E usar essas canetas Micron Para fazer as letras E Mas eu vi gente Fazendo com o Bigo de Pen Eu achei que era mais legal Fazer com o Bigo de Pen É um negócio difícil Sabe Um negócio que Eu demorei 4 Bigo de Pen Para achar o Bigo de Pen Que fosse legal Bom Aqui de novo Ao site da CombiCraft Do Richard Stark Que tem Além de Hoje em dia Ele continuou fazendo Logotipo E marcas E ele Continua disponibilizando Isso para as pessoas Mas ele melhorou Aí tem esse outro cara Que é o Tony Klein Que é um letrista Que trabalhou em milhões De quadrinhos E até hoje Ele faz fonte Hoje em dia Ele faz as fontes E transporta Vitoriza E usa nos iBis Mas Por causa Principalmente do Sandman Ele passou A Ele Que popularizou Essa ideia De que Quando você tem Uma história Com vários personagens Cada personagem Tem uma fonte Que também Reflete Aquele personagem Em específico Então ele foi o cara Que popularizou isso Fazendo a mão Hoje em dia Ele faz isso tudo No computador E ele tem um blog Onde ele fica Analisando fontes E analisando O logo Na capa Como funciona Como está equilibrado Da onde veio Vai buscar E pensa Ah, esse logo É uma revolução Daquele logo Daquela letra Feita a mão Hoje em dia Então, para quem gosta De letra É legal Às vezes até Analítico demais Para ver no site Do Todd Pine Aí Essa foi a matéria Que o Bruno Viu por acaso Ontem Assim Terminando de Mostrar Voltar A apresentação O Bruno Viu um livro Que estava Analisando A construção Da fonte E o uso Da fonte Para funcionar Nos quadrinhos Para remeter A uma fonte Antiga Então Você vê Até a gente Que prepara a palestra Achando que a gente Já sabe tudo Chega na última hora E vê que Alguém lançou um livro Com uma discussão Super legal Com um negócio Que a gente nunca Tinha ouvido falar Mas que ajuda A entender A evolução da fonte E como usar Para dar uma cara Específica Nesse caso Dessa cara De como dar A cara de época Para o gibi Feito hoje Vai parecer um gibi Feito nos anos 40, 50 E aí Quem O site Quem falou Desse livro É o Nate Que é o cara O Nate não É o Sean O Sean Esse é o Nate É o Nate É o Nate É o Nate É o gente confunde São os dois Letristas aí Que a gente trabalha O Nate Ele tem esse site Da Blombond Que ele também faz Fontes Para quadrinhos Ele faz os balões E ele é um cara Que Tem transformado Várias fontes De artistas Em fontes De computador Então O Jeff Smith Que a gente usou Por exemplo Ele transformou Uma fonte De Jeff Smith Em fontes De computador O Popop Que a gente mostrou Outro exemplo Ele fazia Uma fonte Com pincel E ele transformou Uma fonte Dele Em uma fonte De computador E Enfim Esse é o site Dele Do report Da onde vieram Várias das fontes Que a gente usa Principalmente As fontes De graça Que tem ali Que eu acho E E E aí Pra Outro exemplo Que a gente pegou Foi esse Rodolfo Esqueci o que Que o N Quer dizer É um brasileiro Então a gente descobriu Um cara brasileiro Que faz fontes E trabalha Pro mercado De quadrinhos Também E ao Cheio Lega A gente foi achar O site dele Só porque Ele acabou de fazer Uma fonte Pro quadrista Francês Então o quadrista Francês Vinha aqui Pra um festival De quadrinho do Brasil E aí Ele não tinha nada Transido em francês E aí Um site Se oferecia Um site Publica quadrinhos Online Se oferecia Para publicar Os quadrinhos dele E esse Rodolfo Foi fazer A fonte Transformar A fonte Dele A mão Numa fonte De computador E o cara Ficou super Impressionado Com o resultado Porque é uma fonte Também Que tem toda uma Uma cara Lá Com o problema Junto Com o desenho Dele Então Eu achava Que isso Era uma possibilidade Para quem faz Fonte No Brasil E aí Eu descobri Que eu Que fiz A minha pesquisa E já Tem gente Aqui no Brasil Fazendo fonte Que podem ser usadas Por quadristas Pelo mundo inteiro E E aí Outro Cara Esse cara É um cara Molandês Que mora Na Inglaterra Que a gente conheceu Recentemente Mas que eu Tenho visto O trabalho dele Porque eu trabalhei Com as antologias Nos Estados Unidos Que ele fez O Lobo E ele fazia Umas letras Então ele tem É um cara Que trabalha com Insight Faz fonte Não é do meio Dos quadrinhos Mas como gosta De quadrinhos Foi lá Se esgueirando E hoje em dia Ele faz a fonte E a identidade visual Tanto da letra Como do Lobo Como do Insight Da capa De vários Juguis Que é um cara Que matou O Miller E Então ele tem Um trabalho Extenso De trabalhar Com fontes Tanto fontes De grandes editoras Fonte de Filme Fonte de Livro Com fonte de Gibi Independente Ele faz Um monte de coisa Hoje em dia E Ele é o cara Mais design Que eu conheço Faz Fonte Para Para Gibi Para não ter cara De gibi Para ter cara De tudo Para combinar Com qualquer coisa Tá lá Do lado Posto de cinema Compia Tá lá Na livraria Compia Tá lá Sei lá Uma loja de tabuagem Compia Então E aí A gente termina Com o nosso Logotipo De horóscopo Do dia tipo E os nossos 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 Sei lá Interessos Virtuais Quando a gente fala Mais dessas pernas Do conhecimento Sensacional Os palestras são tão bons Que trouxeram até o próprio MC Vamos para o MC Bruno E assim Vocês não perceberam Mas achamos uma promoção De duas palestras Em uma Porque assim Houve um cisma O Bruno fez uma belíssima Apresentação Nos cenários Do Eto Novos E depois Esses dois aqui Vem destruir o ego De vocês Recado Simples e rápido Vocês têm Quinze minutos Máximo Para se chafurdar De comida E voltar Correndo Para cá Porque nós vamos Cortar um pedaço De hora do almoço Porque as palestras Estão tão boas O espaço ocupado Por elas Estão tão bom Que a gente está Matando pergunta E matando qualquer outro Eu sei que vocês têm Várias perguntas Para elas E vocês cuidem Beijinho Queridos Até a dia 15 Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.